Mas hoje eu estou aqui em cima desse palco com a maior dupla do Brasil Graças a muitas orações, muitos joelhos no chão que eu coloquei e pedi adeus Então eu devo tudo isso a Jesus, isso é um testemunho pra vocês Parabéns a vocês, eu não tenho dúvida de que é o sucesso de vocês Amo vocês, obrigado Terno Eu tinha esse machinho aqui antes do sucesso dele, viu? Verdade, você viu a minha luta toda Eu conheço Luciano, sou muito amigo, como Zezé está no centro Tenho essa honra, só rapidinho, dia 17 a gente vai tocar aqui Não vai ter dupla solo então não, vai ser nova namorada Será que vai rolar pra todo mundo aqui dia 17 Obrigado, Zezé Aqui, obrigado pela presença, viu? Eu só abençoei vocês, hein? Obrigado Uma dupla de todos os tempos Eu quero de vocês, obrigado Tchau, gente Vai fazer um sucesso, senhor da puta, não Graças a Deus